um pouquinho mas valeu grandão tá tudo certo e foi uma das minhas primeiras experiências de estúdio mesmo eu nunca tinha entrado em estúdio tremia Tiagão pode falar eu tremo até hoje meu amigão chega na hora lá fica rouco e parece que não vai eu não sei o que acontece exatamente é esse tipo de excelência que eu falo que faz toda a diferença você vê mano o Péricles esses caras eles entram no estúdio o cara vai lá e fala e deita e fala mano como é que pode que eu não consigo né Tiago mas também a gente tem que colocar na conta que é mano é muito tempo de entrada né mano de CD pra caramba mano é muito é muito então não tem como a gente comparar não comparar não é até mancada a gente fazer isso não comparar nunca mas tem gente que consegue sentir a vontade é até mesmo aqui a gente tá aqui batendo um papo e tal mas o universo de estúdio é totalmente diferente de rua cara então tipo o jeito de cantar a gente de tudo muda né tudo é outra pegada tudo muda mano é porque na rua você fica mais à vontade a galera já tá ali né aquele som né de tudo ali então te deixa mais à vontade o estúdio é aquele lance mais intimista né mano porra ali é o estúdio é a hora da verdade mas eu acho que o nervosismo faz parte né mano se não tivesse nervosismo parece que não tem emoção verdade verdade esse bagulho virar no automático é que nem quando a gente vai entrar ao vivo aqui toda vez todo mundo ficou um pouco tênis mas isso que a gente tá fazendo isso mais de um ano né mano sim então acho que faz parte do nervosismo eu acho que até legal isso aí e para vocês isso é eu acho que